Aí Bud, eu acho que você pisou no meu pé Bud, fala sério Bud, ah Bide, pisa no meu pé né, tá bom Bud, eu vou pisar no seu pé Bud, ai, você que falou Bud, você que falou, eu pisei, fala sério Bud, eu pisei, eu pisei né Bud, Fala sério Bud